Corsair 1, GT, ficha técnica, preço, desempenho e consumo Configuração, motor 1.4, GT ano 1975, cor azul por tela Estava em seu último ano de reinado no segmento dos esportivos médios, no ano seguinte receberia a companhia do Passat TS, mesmo assim o modelo da Ford ainda se manteve na liderança entre os esportivos mais emplacados. O Corsair GT, em 1975, já tinha um público fiel e ainda entregava um preço da unidade zero quilômetros e das manutenções preventivas e corretivas mais baixo que as versões LS e LM do Volkswagen Passat. Mesmo no ano seguinte com o lançamento do esportivo da montadora alemã, o esportivo médio da Ford ainda liderou o segmento. Desempenho Estabilidade O conjunto do projeto era bastante equilibrado, oferecendo segurança e eficiência em curvas de alta e em altas velocidades em retas. Mas a nova geração Corsair 2 perdeu com a nova suspensão muito macia. O motor, o baixo consumo de combustível e o tempo de vida útil que o motor conseguia entregar, além da manutenção descomplicada, eram os pontos fortes do carro. Câmbio era macio e eficiente, mas o engate da Ré fazia muito barulho, nada muito normal para um modelo médio. Retomadas e ultrapassagens, seguro e muito eficiente, ficava entre os melhores do mercado, no segmento dos médios e compactos, na década de 1970. Consumo, mesmo com o motor 1.4 de 85 cavalos bruto ou aproximadamente 72 cavalos líquido, ainda entregava um bom desempenho com economia, fazendo 9,8 quilômetros por litro na cidade. Ficha técnica Carroceria, Ford Coupé, porte, médio Portas, duas, motor, Cleofonte 1.4 Cilindros, quatro em linha, válvulas por cilindro, dois Posição, longitudinal, peso torque, 82,9 kg por kg a frossa metro Tração, dianteira, combustível, gasolina Alimentação, carburador, direção, simples Câmbio, manual de 4 velocidades, alavanca no assoalho Embreagem, monodisco a seco Freios, freio a disco sólido nas rodas dianteiras e tambor nas rodas traseiras Peso, 962 kg Comprimento, 4.471 mm Distância entre eixos, 2.438 mm Largura, 1.621 mm Altura, 1.374 mm Potência, 85 cavalos bruto, aproximadamente 72 cavalos líquidos Cilindrada, 1.372 cm³ Torque máximo, 11,6 kg frossa metro a 3.600 rotações por minuto Potência máxima, 5.400 rotações por minuto Aceleração de 0 a 100, 16,6 segundos Velocidade máxima, 144 km por hora Consumo, cidade 9,8 km por litro, estrada 12 km por litro Autonomia, cidade 500 km, estrada 612 km Porta-malas, 380 litros Carga útil, não informado Tanque de combustível, 51 litros Preço atualizado aproximado, R$ 173.080 Preço atualizado aproximado, se refere apenas a uma estimativa De quanto o carro custaria hoje 0 km na concessionária Não possui nenhum parâmetro real do mercado atual Anuncie seu carro no Motor Tudo É grátis